Equipe sempre presente no coração da torcida desde o passado e presente no futuro. Equipe sempre presente no coração da torcida desde o passado. Equipe do oeste de Santa Catarina que brilha tem estrelas no escudo conquistadas com muito orgulho. No teu passado só existem glórias com vitórias e seu presente são conquistadas por batalhas. Negro, granate, maravilha, com muito amor. És para Santa Catarina um louvor. És para Santa Catarina um louvor. Associação, fluir, recreativo, maravilha. A equipe que brilha e vivemos a elogiar. Em todas as amplitudes existentes. Desenhar região, estado, país e continentes. Segue seus destinos de vitória. Negro, granate, maravilha. Sempre na história. Equipe do oeste de Santa Catarina. Que brilha e brilha tem estrelas no escudo conquistadas com muito orgulho. No teu passado só existem glórias com vitórias. E seu presente são conquistadas por batalhas. Negro, granate, maravilha, com muito amor. És para Santa Catarina um louvor. És para Santa Catarina um louvor.